Música Fundado em 11 de agosto de 1826, pelo Brigadeiro Manuel Rodrigues Jordão, que foi o importante defensor da independência do Brasil. A origem da palavra Tatuí vem do Tupi Guarani, que significa Tatu, e I, que significa água, ou seja, rio do Tatu. Tatuí é conhecido no mundo afora por ter a maior escola de música da América Latina, o Conservatório Dramático e Musical do Doutor Carlos de Campos. O Conservatório de Tatuí é a maior escola de música da América Latina e a mais tradicional do Brasil. A escola recebe alunos da América, Europa e Ásia. Algumas personalidades de Tatuí se destacam. O jornalista Maurício Rourinho Gama, que foi o primeiro apresentador de telejornal da televisão brasileira. Também Paulo Cituba, o terceiro ocupante da cadeira 31, na Academia Brasileira de Letras. E a nossa querida Vera Rontes, atriz, com vários trabalhos em destaque sem emissoras de TV. Com o IDH alto de 0,794 e PIB de per capita de R$ 31.153.057, segundo o IBGE de 2008, Tatuí se destaca na indústria metalúrgica, pois está bem localizada as principais vias de acesso, SB 127, 129 e Castelo Branco. Tatuí é rota do transporte ferroviário, ALL, América Latina Logística, fazendo uma rota de Argentina, Brasil, seguido de alguns estados do sul. O lema de Tatuí é Arta Srex, vento latim que significa Erguimi, entre dificuldades. E muitas pessoas na cidade são dignas do lema. É o caso de tantas pessoas que aqui chegaram e construíram a sua vida. Tatuí, conhecido por muitos como a capital da música, mas por outros como a capital da oportunidade. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto